É importante que os nossos pré-candidatos, prefeito, vice-prefeito, vereador, tenham presente a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a nossa grande referência. A Constituição de 5 de outubro de 1988 deu ao município um espaço jurídico, político, administrativo, social como ele jamais esteve na história do nosso país e talvez não exista em lugar nenhum do mundo. Começa pelo artigo 1º, que diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. O município é levado à Constituição de ente constitutivo do Estado Nacional Brasileiro. E depois vários outros dispositivos, os artigos 18, 23, 29, 30, 31, 156 da Criação Tributária, 182, a Reforma Urbana. Depois tivemos também leis que foram desdobrando a Constituição. A implantação do SUS, do Sistema Único de Saúde, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social, o Estatuto do Idoso. E tivemos o governo do presidente Lula, que é um marco histórico no Brasil, exatamente o governo do presidente Lula, colocou em prática efetiva a Constituição e essas leis que vieram desdobrando, ampliando e concretizando a Constituição, colocando a questão dos pobres, a questão social no campo dos direitos, das políticas públicas sociais e, sobretudo, colocando no campo ético, republicano, tirando do assistencialismo, os pobres de cada um, quem indica e colocando a questão social também no âmbito do parque federativo. O governo federal, o governo nacional, trabalhando com governos estaduais e municipais de todos os partidos, sem discriminar ninguém. Claro que os municípios comprometidos com os nossos valores éticos, democráticos, ampliaram os espaços dessa parceria, mobilizando a sociedade, captando recursos, fazendo projetos, mas o ponto de partida é igual para todos. Essa é uma dimensão fundamental hoje. Quem tem bons projetos, consegue recursos. Há recursos na área da educação. Há, por exemplo, hoje um desafio posto pela presidenta Dilma, da construção de milhares de creches no Brasil. A construção dessas creches, a implantação dessas creches, implica a adesão efetiva dos municípios, busca de terreno, projetos. Mencionei já o Sistema Único de Saúde, a consolidação do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, as políticas de segurança alimentar e nutricional, implantação de restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos. Todas essas ações são ações feitas em parceria com os governos municipais. Hoje o município, além dos seus recursos próprios, captar corretamente os impostos, o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o Imposto sobre Serviços, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, há recursos do governo federal para todas as áreas da política social. Estamos aí com Minha Casa e Minha Vida, também dependendo de uma ação mais enérgica, mais efetiva dos governos municipais, prefeitos, gestores, vereadores. E o ponto fundamental é envolver também a sociedade. O modo petista de governar, ele se impôs pelos compromissos éticos, fundamental, a questão da honestidade, da transparência, da prestação de contas, pelas prioridades sociais, governar para todos, mas com um olhar mais amoroso, mais atento para aqueles que mais precisam, os historicamente mais esquecidos, mais excluídos e convidar as pessoas. Nós queremos fazer bons governos, atender às necessidades básicas das pessoas, mas queremos, sobretudo, que as pessoas cresçam. Que as pessoas se tornem melhores, uma boa sociedade se faça com pessoas boas. Para que as pessoas se tornem melhores, é fundamental o exercício dos direitos e deveres da cidadania. Implantar o orçamento participativo, ampliar os espaços de participação, o planejamento participativo, discutir com a população as leis de diretrizes orçamentárias, os planos plurianuais, os programas setoriais e regionais. Há uma avenida enorme pela frente. O Brasil mudou muito. O Brasil tomou um novo rumo. E as administrações municipais devem, cada vez mais, estar sintonizadas com essas novas realidades e novas possibilidades do nosso país. Vamos em frente. Legenda Adriana Zanotto